Seja forte. A roda do tempo gira. E eras vêm e vão. Deixando memórias. Que se transformam em lendas. Esse poder que possuem. Tem nomes diferentes pelo mundo afora. Mas é um poder único. E nós, mulheres, que o canalizamos. Protegemos o mundo. Não importa o que aconteça. A dor que vamos sentir. Ou a mágoa. A roda do tempo gira. O tenebroso está indo atrás dos seus amigos. A batalha final está chegando. A única coisa que importa é o que você faz. A partir de agora, não há como voltar. Até mais. Até mais.